Música Rogério e Cássia Rosales mais uma vez surpreenderam a todos na organização da sua festa anual O Boi no Rolete e o programa estava lá Música Oitava edição do Boi no Rolete aqui em Rio Preto E olha quem nós estamos recebendo aqui, o Ronaldão Que prazer tê-lo aqui em Rio Preto, você tem negócios por aqui, né? Sim, tenho negócios aqui, a parte imobiliária, a parte rural, né? Então, tenho minha esposa daqui, meus filhos nasceram em Rio Preto Então, raiz forte aqui em Rio Preto E você veio pra festa, pra prestigiar a refrigeração Cacique? Exatamente, é a primeira vez, recebi o convite Achei super interessante, eu acho que o trabalho é muito bem feito Tem um trabalho bem bacana, bem forte E eu, logicamente, que vim prestigiar e participar desse lindo evento Bom, é um prazer tê-lo aqui e volto sempre Muito obrigado, é um prazer todo meu Música Luiz, é fantástica essa festa, né? Eu adoro Uma atitude, é uma ação bacana demais, né? Malu, além de ser fantástica a festa Ainda tem esse caráter todo social Que pras entidades é muito importante Nosso intuito, né? É multiplicar o valor dessa moto Pra ajudar ainda mais a instituição A Renascer é uma instituição que atende 300 pessoas deficientes Todas em risco, né? Em vulnerabilidade social Então, todo o valor é muito importante Então, esse ano nós estamos muito felizes Porque nós conseguimos, esse ano, juntar sete instituições E cada instituição vai ganhar uma moto, zero quilômetro Pra ela fazer, pra ela fazer uma ação de multiplicar essa moto Isso é que é mais bacana ainda, né? Uma rifa O exemplo do ano passado Um carro que nós demos Foi pago no valor de 33 mil reais E a instituição, que foi o IEFA Conseguiu chegar no valor de 108 mil reais Isso é fantástico Então, assim, é muito bacana Toda a comunidade das instituições participar desse evento, né? O Cássio é muito trabalho Eu sei porque eu tô acompanhando vocês há meses Na organização, organização Quer dizer, não é de um dia pro outro, né? É tudo muito pensado Mas vale a pena, né? Vale, vale muito a pena É realmente muito cansativo A gente se doa muito Mas no final o que vale é a recompensa É ter todas essas instituições bem E que deu tudo certo Esse ano foram vendidos 800 camisetas Só que nós trouxemos as sete instituições pra participar Pra se envolver, entendeu? Então, esse é o espírito da coisa É trazer as pessoas pra participar do evento E no próximo ano é uma coisa muito bacana, Malu As três primeiras Nós estamos ajudando sete esse ano As três primeiras Que mais multiplicar esse dinheiro Nós vamos ajudar o ano que vem E vão sair quatro E vão entrar outras quatro Porque eu não sei quem são Pode ser qualquer uma que presta serviço Pra comunidade do Cidadão Rio Preto E hoje você conseguiu envolver teus funcionários Você sempre envolve, né? Sim, sempre Eles ajudam muito E assim, sempre querendo Eles querem Não é nada por obrigação, nada Eles querem Eles se doam Como a gente Bom, se você não reconhecer o rosto Você vai reconhecer pelo menos a voz Porque pelo menos uma vez na vida Todo mundo já escutou, né? Fih da mãe, Malu Um beijo pra você Pra todos os seus telespectadores Malu, visita Só falta visitar o meu rabaco Seus filhos da mãe Prazer, Malu Prazer ter você aqui nessa festa bacana Uma festa 100% beneficente Feita com tanto carinho É sempre bom prestigiar, né? Eu fico muito feliz É o segundo ano que eu participo E é muito importante pra nós como comunicadores Eu que trabalho no rádio, na Band FM Inclusive um abraço pra todos os nossos ouvintes Você que acompanha a Hora do Ronco Então é muito importante Pra nós, comunicadores Poder fazer a nossa parte Que é difundir a festa Comunicar, avisar Pra que a gente tenha esse sucesso Que tá tendo a oitava festa Lotada Todo mundo participando Empresários, comerciantes Enfim Aquelas pessoas que realmente fazem Mais do que podem Que é a ação beneficente E quando a gente sabe que realmente É 100% beneficente Que toda a renda Que todos os produtos arrecadados Serão doados pras pessoas mais carentes Pra nós é muito gratificante Eu, particularmente Emerson França Eu faço questão de participar em todas Tanto é que eu vim de São Paulo Espero te ver aqui o ano que vem, então Com certeza E todo mundo que tá assistindo a gente também Você que não veio Você vai acompanhar todas as imagens da Malu Você vai ver que é muito legal E muito importante a sua presença Um beijo pra todo mundo E fica o convite aí Todos os dias Das 5 às 6 da manhã Tem o Band Bom Dia Depois das 6 às 9 horas do RON Beijão pra vocês Obrigada, Emerson Tchau 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 Tchau